Valeu você, né? Calma, opa! Opa, eu quero também. Deixa eu lhe mostrar um negócio, Joe. Não quer, rapaz. Eu também quero ver. O que você quer ver tá mole. Ô, viado, eu vou lá no prédio. Vamos comigo, gente? Joe, quando eu olho pra você, só lembra disso aqui. Viado, eu vou botar tudo no pico, o menininho dançando, né? Ah, que acontece? Caralho! Atenção, por favor. Ali é uma montagem com seu rosto, né? Eu achei que parecia de verdade. Viado, eu vou lá no hotel. Eu achei que era você de verdade. Antigamente, antigamente, né? Os caras fez montagem, pô. E viralizou essa ponta aí. Algum cara que fez. Boca, como é que você vai? Eu não entendi esse fuar todo aqui no meu quarto, não. Com esse rabão de macho aqui, não. É parecendo com a Constit. Nós gosta de matar a Ratazana. E hoje vai ser você. Chamou de Ratazana. Fecha essa porta agora. Fecha a porta. Abaixa o zíper. Abaixa esse zíper. Quando eu olho pra você, eu só lembro de uma coisa. Espera aí. Fecha aqui, vá. Fecha esse cara aí. Só... Vamos lá ainda. Eu vou lá sozinho, tem motorista lá. Vamos lá ainda. Pode ir sozinho, mas... Só um pouquinho. Mas tem que só ir lá embaixo pra ele pegar um motorista. Tá? Vamos lá, Gene, me ajuda lá. Só pra ver que ele entra. Parça, sem vontade. Eu sou o mais xingado que você. Não, eu só vou. Você me xinga de otário. Eu sou meu passão ruim, cara. E você é otário e vai com ele. Lógico que eu vou, porque ele é meu amigo. Vamos lá. Vai. Já ele vai lá com ele. Mas eu não vou com ele não. Eu não vou até a casa não, viado. Ô, John. Olha aqui, John Box. Eu sou motorista. Eu sou motorista. Vambora. Você se responsabiliza? Vai você com ele. Vai você com ele. Eu não vou, viado. Eu não vou até lá, viado. Eu não quero até lá, viado. Então arruma um dos seguranças do carrinho pra botar o motorista aqui. Vamos lá. Relaxa. O que é que eu vou documentar? Isso ficou no meu quarto. Calma, a gente tá botando a roupa aqui. Surupa de amigos. Suru Brothers. Não, vou tirar também, velho. Vou tirar. Olha, derreteu. Amor, onde você tá indo? O que você tá fazendo nesse banheiro escondido? Eu vou entrar no banheiro pra... Então? Fazer o que? Vou entrar no banheiro pra usar banheiro. Opa! Por quê? Eu achei estranho você pro cara ali entrando. O cara? Eu tava ali no outro quarto. Eu sou seu tilmento. Ah, você é tilmento. Eu não gosto de ficar no tilmento. Não, eu não sou tilmento não, hein? Ali, doido pra pescar. Fica a milhão aí. Calma aí. Onde tem um banal é doido, eu posso pescar. Calma aí. 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 O cara tá pra frente. Calma aí. E você não pegou o banheiro certo, né? Delta. Cadê? Pode vir, pode estar com vergonha Vai querer o banheiro também? Agora pode, quer ir comigo agora Agora pode Rapaz Olha Pode dar, não Vontade Vontade, pode dar Rapaz, não sei não, hein Sim, amor Já estava, já estava sarrando no Shrek Calor, hein Caralho Caralho Vem, vim, vim Vim, vim 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 Acho que ela está cagando, velho Já ele segurou a mina para beijar a gente cagando Não é possível, ela beijou logo para ir embora Era que ele era cagado Vim aqui logo, beija, quase deixou cagado Sem vontade Sem vontade, né Sem vontade, né Puxa, minha organização Tá claro, vai 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 Meu Deus do céu Só eu criança com esses teletubbies, meu Brasil Olha É Minha princesa, vou pegar aquele King Kong e vou até roubar ele Vou pegar o King Kong e vou até roubar ele Olha Olha É muito desfio Não, não Eu estou só assustando Tira essa roupa para muito calor Sim, vai tomar banho Ah, não E aí, veio de pirata? Piratinha? Ah, não Muito doida, muito loucora É É É Caralho, que susto Uma desgraça Você acabou É, você beijou o Álvaro, vai ter que me beijar hoje Olha, é assim É assim Olha, é assim Eu passei a noite inteira a primeira vez que você beijou Olha, a noite inteira pela frente Nossa Que isso, meu Brasil Gostei É o quê? É aquela mulher do... É ela mesmo Não é mística, pô É noturno É, bicho Eu falei que ia fazer um Avatar Olha, olha, olha Que fácil e nem falar uma imagem, né? Tá chique Tá bom de cama Tá chique Boa noite, gente Se der boa noite Cheguei já beijando Ai, caralho Eu estou só assistindo um desfile aqui Cadê meu nome? Ele já tirou uma data E aí, Cruella Na madrugada Ei Ei Olá Faz dois anos tempo Vamos Ele é do Álvaro, viu? Ele é do Álvaro, cuidado Olha Olha Vem pra todo mundo Vem pra Vem pra Ai, caralho E aí Caixinha E aí Tá bem legal Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Tava muito calor Tava muito calor, meu Deus Eu imaginei que vocês não iam aguentar Não, não Não, não Não, não E eu nem tava com o calor Eu imagino mais sim, cara Eu só troquei porque todo mundo trocou Eu ia ficar assim Mas sim, o tempo tá muito parado Muita bafada Ah, né? Vamos todo mundo na piscina mais tarde? Mãe Aí sim Ai, caralho Já tem dois na piscina Opa Ok Por favor Por favor Pede um pouquinho Tchau Tchau